A economia informal apresentou elevação. Os números representam o primeiro resultado positivo depois de 11 anos seguidos de queda. A economia informal no Brasil voltou a crescer em 2015. Entre 2014 e o ano passado, o indicador subiu 0,1% e chegou a 16,2%. A explicação é a crise econômica pela qual o país passa com o aumento do desemprego e da inflação. Em 2003, quando o indicador foi criado, a economia informal representava 21% do PIB. Depois disso, ano a ano, o número foi caindo e chegou ao menor patamar em 2014, de 16,1%. E somente em 2015 aumentou. O número aparece no Índice de Economia Subterrânea, feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, que é da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Em números absolutos, R$ 956,8 bilhões foram gerados de riqueza na informalidade ao longo do ano passado. De acordo com os pesquisadores, estão inclusos as produções de bens e serviços que não são declaradas ao governo para sonegar impostos e contribuições a fim de reduzir custos. Os pesquisadores esperavam uma alta ainda maior por causa do tamanho da crise, o que pode aparecer nos números deste ano, mas deve acabar depois da crise. Drauzio, a gente fala sobre economia aqui em vários momentos, fala sobre impostos, e aí a gente vê este caso. A economia informal, na verdade, inclui, além da economia informal em si, que é aquele camarada que produz riqueza, mas não tem nenhum contrato com o governo para pagamento de impostos, tem também as empresas que, deliberadamente, querem sonegar impostos. Então, tudo isso está junto aí nesses números que são colhidos pelo Ibre para mostrar a economia informal, que no ano passado foi de quase um trilhão de reais. É dinheiro que o governo deixa de arrecadar e, por isso, também colabora com o rombo fiscal. Sim. Além desses valores, também não pode esquecer que tudo o que é criminoso também, subterrâneamente, entra a economia informal. A economia informal, em alguns países, chega até 30% do PIB. No Brasil, deve estar em torno de 15% a 20%, se você apontar o todo da coisa. E é um valor que é substancial, que o governo poderia estar taxando e que faria diferença, inclusive, para reduzir o déficit fiscal da União e dos Estados. Então, mas a economia informal, ela também demonstra a dificuldade do Estado de patrulhar, de vistoriar, de fiscalizar tudo. E é uma concorrência desreal, por exemplo, os famosos camelôs, com as suas barracinhas nas calçadas, é uma concorrência desreal com o comerciante, porque ele traz um produto, geralmente, que já não pagou imposto, que não tem garantia, que não tem qualidade, e vendendo mais barato, porque não repagam nenhum tipo de imposto, contra o comerciante que é obrigado a pagar uma série de impostos, taxas estaduais, municipais e federais. Então, quanto mais estresse a economia informal, é um perigo de reduzir a economia formal. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. O que tem acontecido é um trabalhador que não vai ter nenhuma proteção trabalhista. Claro, com certeza. Você falou sobre dentro do PIB de outros países chegar a ser de 30%, tem países até querendo incluir isso na conta do PIB para poder melhorar as contas. Sim, a Holanda mesmo incluiu. Então.